Tem alguém online aí no meu canal? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Para quem não me conhece, eu me chamo Adélia e esse é mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um bolinho de chuchu, pessoal. Vou passar a receita para vocês, espero que vocês gostem. Se são novinhos aqui, caíram aqui de paraquedas, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Isso é muito importante para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas e assim o canal cresça sempre mais e mais. Para essa receita nós vamos precisar de dois chuchus, aproximadamente 500 gramas. Eu já estou descascando o meu chuchu, você vai descascar, tirar a semente e picar o chuchu, né? Para pôr para cozinhar. Também vamos precisar de uma colher de sopa de sal, um ovo, duas xícaras de chá de farinha de trigo, uma colher de café de fermento químico, meia cebola média picada, meio pimentão picado, um tomate médio picado, pimenta do reino a gosto, dois dentes de alho socados, né? E óleo para poder fritar. O chuchu pessoal, ele tem uma cola, uma espécie de uma baba. Para você tirar isso facilmente, basta você cortar o chuchu o chuchu ao meio e esfregar uma banda na outra, que você vai ver que solta essa cola. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Como vocês viram, eu coloquei o chuchu para cozinhar, ficou macio, amassei o chuchu. Enquanto foi cozinhando, eu piquei tudo. Agora eu vou colocar tudo na tigela, vou misturar todos os ingredientes para começar a fritar. Eu vou colocar tudo na tigela. Eu vou colocar tudo na tigela, vou colocar tudo na tigela, vou colocar tudo na tigela. Eu vou colocar tudo na tigela, vou colocar tudo na tigela. Tchau. 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 Pessoal, testem na casa de vocês esse bolinho, façam. Vocês não dão nada pelo bolinho de chuchu? Eu não dava nada. É uma delícia, é muito saboroso. Eu gostei muito, fiquei muito fã do bolinho de chuchu. Com certeza vou fazer várias vezes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Essa receita rende bastante, dá bastante bolinhos, além de ser econômica, né? Aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Tchau. 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 Tchau.